Na noite de sexta-feira, 1º de novembro, por volta das 19h, um grave acidente de trânsito na rodovia LMG 798, em Uberaba, Minas Gerais, resultou na morte de duas pessoas e no vazamento de uma carga de produtos químicos corrosivos. O incidente ocorreu no quilômetro 35 da rodovia, envolvendo quatro veículos, um Toyota Cross, um caminhão Mercedes-Benz, uma Scania com semi-reboque e um Gol. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, PNRV, o acidente teria sido causado durante uma tentativa de ultrapassagem realizada pela condutora do Toyota Cross, identificada como Eleusa. Borges, de 58 anos, esposa do prefeito de Santa Juliana. Ela e o passageiro, identificado como Vítor Felipe Borges, de 39 anos, policial civil e que também havia sido eleito vereador no último dia 6 de outubro, faleceram no local. Segundo o motorista do caminhão Mercedes-Benz, a colisão ocorreu quando a condutora do Toyota tentou voltar à pista para evitar o caminhão Scania que vinha em sentido contrário, mas acabou colidindo frontalmente com o Mercedes-Benz e em seguida com a Scania. O impacto provocou o tombamento do caminhão Mercedes-Benz que transportava uma carga de cebolas, espalhando os produtos na via. O VW Gol, que vinha logo atrás, também colidiu com o caminhão tombado, deixando três ocupantes feridos levemente. Além dos danos físicos e humanos, o acidente trouxe uma ameaça ambiental, pois parte da carga transportada pelo caminhão Scania, substâncias químicas corrosivas, vazou para vegetação às margens da estrada. A área foi isolada e as autoridades ambientais, incluindo a empresa Ambipar NEA e a Polícia de Meio Ambiente, foram acionadas para conter os riscos. A PMRV e a Perícia Técnica de Uberaba ainda estão investigando as circunstâncias do acidente. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.